Mas o legal é que aquela foto serviu para o Júnior ali bater um papo reto para a gente, porque era uma fase do Campeonato Brasileiro, que a gente precisava se cuidar mais um pouco, principalmente aquela molecada que a gente era... Só tinha avião ali, né? Era meio embaçado, então o Júnior deu um papo reto ali e serviu, tanto que a gente foi campeão brasileiro naquela época. E o que ele falou? Lembra? Lembro, o Júnior falou para a gente se cuidar um pouco mais, que tinha hora para fazer as coisas, que a gente estava num momento importante para a gente ficar um pouco mais em casa, porque a gente gostava de tomar um suquinho de murucuja, para a gente ficar um pouco mais em casa e se dedicar mais. Tanto que ali foi uma foto para o jornal, mas que o Júnior pegou aquilo ali e bateu um papo reto para a gente.